O jogo Places in the City propõe ensinar 20 nomes de lugares que nós encontramos nas cidades, como, por exemplo, Gas Station, Library, Bus Station. Então, é um jogo da memória que vai ensinar 20 lugares da cidade. E também tem 8 cartas que vão ensinar as preposições de lugar. Qual que é a minha sugestão de como é que você pode usar? Você pode jogar esse jogo com até 6 alunos e a ideia é que primeiro eles brinquem com o jogo da memória para que eles possam aprender. Uma vez que eles aprenderam os nomes dos lugares, aí a gente vai fazer com que eles usem os nomes dos lugares juntamente com as preposições. Aí você só vai precisar das cartas que realmente tem o lugar. A sugestão é que você deixe o monte com cartas que só tem o lugar e ele vai pegar uma carta de preposição e vai ter que montar aqui na mesa o lugar. Vai montar o que está between e fazer a frase. Então, nesse caso, seria Se eu quiser, eu também posso pedir para que ele dê a localização da rua. Dessa maneira, o meu aluno vai usar o tabuleiro para que ele forme frases, para que ele comece aos poucos, desenvolvendo a fluência e formando frases, mas aprendendo, colocando em prática o que ele aprendeu no jogo da memória e colocando em prática as preposições de lugar. Essa é uma maneira de usar. Mas no manual de instruções tem muitas outras. Eu vou dar mais uma sugestão. Você pode distribuir todas as cartas com o desenho de lugar no tabuleiro. E aí o tabuleiro vai ficar totalmente desenhado como se fosse realmente um bairro. E aí você vai pegar a carta com a preposição e vai fazer uma frase. Então, você vai ter que encontrar alguma coisa que esteja between ou que esteja in front of, near, across from, next to, on, behind e on the corner of. Essa também é uma outra maneira de seus alunos usarem o tabuleiro para falar a língua inglesa e pode também usar there is, there are. Você pode ver que tem inúmeras maneiras e eu tenho certeza que os seus alunos e os professores também vão ter outras ideias de como usar esse jogo aqui que se chama Places in the City.